E aí, galera, seu moderador, tava tomando um cafezinho aqui, parei pra ver as papagaiadas, né, já me deparei com essa Zé Ruela aqui, cara. Atenção, apoio Jojo Todd, pedi para seus seguidores, a Bolzominho Fêmea, né, cidadã de bem cristã, conservador patriota, Jojo Todd, pedi para seus seguidores não comprarem na Avon e fazerem um boicote na marca, a empresa de cosméticos registrou um aumento de 30% nas vendas. Aí, rapaz, ó. Deu muito certo, não, né, o boicote da bolsonarista aí, né, cara. Essa patrona, na minha opinião, essa patrona é normal da cabeça não, né, mas cada um acha o que quiser aí, né. Do nada, virou de extrema direita, cara. E também, e outra coisa também, cara. Eu tenho quase certeza que aquela Anitta ali, aquela Anitta ali, cara, ó, na primeira oportunidade e também, aquela Anitinha ali, viu, pra quem votar e acha que ela é de esquerda, meu chapa, que ali na primeira oportunidade aparecer algum neoliberal aí que ela possa disfarçar pra votar e ainda estimular uma porrada de gente votar nessa pessoa aí pra foder com o Brasil, a Anitta, tenha certeza, galera, a Anitta não é mais brasileira, viu, a Anitta. A Anitta já não era brasileira, cara, a Anitta. Porque tem uma galera que é otária, que só porque a Anitta, ela sabe que o público dela é um público que ela tá pegando pra ganhar dinheiro ali e ela tem que ter certas posturas, cara, senão ela sai perdendo. Olha aqui o que aconteceu com a bostinha da Jô Jô Torjinha, cara. A Anitta não é muito diferente, a Anitta é mais inteligente, porque ela sabe que ela vai sair perdendo se ela, se ela, vocês estão entendendo, né? Porque essa Jô Jô Torjinha, o que é que ela fez, cara? Ela já, ela do nada se abraçou com a extrema-direita, a Anitta não, a Anitta, se ela resolver sair assim do, desse meio aí, na artística e tudo mais, cara, ela vai sair aos pouquinhos e ainda se abraçando com o neoliberal, cara, com essa galera norte-americana aí, que tem essa fachada, essa fachada identitária, tudo mais, mas ela tá pouco se fodendo com o Brasil, a Anitta, cara, tenho certeza disso, viu? A Anitta, a Anitta, a Anitta também é quase uma bolsominho fêmea, cara, a Anitta, tenho certeza disso. Eu acho que foi até a Anitta que ela alavancou essa patroa aí, né, cara, essas erros falam com ela aqui, né? Papagaio que se mistura com o João de Barro, vira ajudante pedreiro. Essa não é, é, tá, tá, tenho que ter cuidado aqui, porque tenho que ter cuidado aqui lendo que, pode ser que tem um grafão no bosto aqui, que é, ah, vamos, foi sagaz na escolha da substituta da Júlio, a Ivete na publicidade, a Ivete também é outra aqui, pelo amor, Ivete, ó, cara, a Ivete na publicidade, a Ivete também é outra, viu? A Ivete, sei não, viu? A Ivete, a Ivete, a Ivete, pode ter dado certo aí, né, mas a Ivete, vou te contar, viu? A Ivete, eu lembro também daquela polêmica na época da pandemia com, com aquele playboy lá, que ela sustenta, cara, o cara dizendo que, eu lembro ainda disso, cara, o cara dizendo que foi por culpa da desempregada que eles pegaram o covid, cara, o playboy lá, ó, por culpa da cozinheira, cara, da governante lá, a cozinheira, cara, que, aí, o playboy lá, o gigolô da Ivete dizendo que, mas isso aí, né, cara, tá aí, né, a Zé Ruela aí se fudendo, né, cara, abraçou o bolso no nariz, se achando muito, se achando muito e for chorar por essa, essa doida aí da Jô Jô Todinho, é só mandar, for chorar mandar áudio aí, valeu, um abraço, fui, cara.